Música Aquela tua conversa me deixou de orelhas em pé Música Aquela tua conversa me deixou de orelhas em pé Música Ela me xinga, me fala, não me ama Ela me cala a boca, me chama E se tudo eu não presto E na hora da... Fala que falou sem querer E na hora da... Fala que falou sem querer Música Música Menina amada Música Te amo Música Música No teus olhos chama e eu digo te amo Música 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 Música